Salve, salve a todos os amigos aqui do canal e aqueles que estão chegando agora, não deixem de fazer a inscrição aí, clicar no sininho depois, clica em inscrição aí embaixo, clica no sininho, tá certo? Se depois gostou do vídeo, deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário, isso é muito importante para a gente, tá bom? Conto com vocês. Hoje quero continuar com a fotografia na prática. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu posso empilhar com duas fotos sem tripé e dar um bom resultado. Isso mesmo, sem tripé, duas imagens para fazer empilhamento, para conseguir o foco de duas situações diferentes e vocês vão ver como é que funciona isso. Vamos lá? Bom pessoal, então vamos para o vídeo de hoje, tá certo? Empilhamento com duas fotos, foto feita na mão e com uma teleobjetiva. Eu usei a minha D850 com a teleobjetiva 70-200 da Nikon. O problema que eu encontrei nessa situação foi o seguinte, uma teleobjetiva com 200mm, eu estava apontando para uma formação rochosa no Parque Bryce, isso mesmo, lá nos Estados Unidos, na viagem que eu fiz recentemente. Muito bem, apontei a lente para uma formação rochosa e no primeiro plano eu tinha algumas flores, alguma vegetação interessante que eu queria acrescentar na imagem. impossível eu dar foco no primeiro plano que estava bem próximo de mim e também lá no fundo onde estavam as rochas, tá certo? A situação era difícil. Ah, usa um tripé, você faz empilhamento, tranquilo, né? Não dava para colocar tripé porque onde a gente estava no parapeito lá do parque, né? Não permitia que você subisse no parapeito, pulasse o parapeito e no parapeito não tinha como colocar o tripé. Qual foi a solução que eu arrumei? Vou empilhar, vou fazer duas imagens, vou usar um campo focal maior, abertura do diafragma em 11, tá? Eu vou ter um campo focal maior, mas na teleobjetiva 11 já não é uma coisa que você pega todo o campo, como acontece quando você está com uma grande angular ou com um objetivo anormal. Você perde muito o campo aí e você não consegue capturar com muitos detalhes aí a imagem. Então, a solução foi, vou fazer duas fotos com a câmera na mão, tá certo? Vou fazer uma foto buscando o foco no primeiro plano e vou fazer uma segunda foto buscando o foco no segundo plano. Depois eu vou empilhar as duas para aproveitar o foco que as duas vão apresentar. Foi isso que eu pensei naquele momento de fazer a imagem. Usar a técnica a favor de uma captura que pudesse dar o resultado melhor. Muito bem. O que eu fiz? Primeira coisa importante, eu procurei marcar alguns pontos na imagem que eu pudesse realmente colocar o meu visor exatamente na posição para ter menos distorção e menos variação de posição possível, tá certo? Então, eu coloquei a lente lá na vertical, olhei direitinho aonde que eu tinha que começar, aonde que eu tinha que terminar a exposição, né? E, pá, capturei a imagem. Então, eu tinha mais ou menos um molde da onde eu teria que, em cima aonde que eu teria que começar, embaixo aonde que eu teria que começar, para poder fotografar direitinho o enquadramento ali, na mão, sem tripé. Fiz uma foto no primeiro plano, fiz uma foto no segundo plano, procurando deixar o mais próximo possível daquilo que era capturar as mesmas imagens na mesma posição, para depois fazer o empilhamento. Deu para entender? Bom, vamos mostrar para vocês aqui. As duas imagens estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui estão as duas imagens. E nós vamos ter em detalhe aqui, ó. Então, nesse primeiro plano aqui, eu vou usar a lente de aumento aqui para poder mostrar. Nesse primeiro plano aqui, ó, eu tenho essas florzinhas aqui, tem essa vegetação, olha como está bem focado, tá? Então, F11, bem focado, no primeiro plano, tá? Quando você vai para o fundo, não tem nenhum foco. O campo focal, mesmo em 11 na teleobjetiva, não alcança que você consiga pegar um campo bacana, daí que você possa fotografar uma imagem que está na frente e uma imagem que está no fundo. Impossível, tá? Então, a solução foi fotografar, como eu disse, uma foto na frente, como essa agora aqui, e a outra foto para o fundo. Agora, a gente olhando no primeiro plano, então, estamos vendo aqui, a imagem está completamente distorcida. Quando a gente põe lá no fundo, as rochas estão completamente focadas com todos os detalhes que tem direito lá, tá? Então, consegui duas imagens, uma com o fundo aqui focado, como vocês estão vendo, né? Olha lá, bem focadinho, tudo em foco, o primeiro plano desfocado, e a outra, ao contrário, o primeiro plano bem desfocado e o fundo completamente desfocado, sem condições de usar. Daí, nós vamos usar as duas imagens agora para produzir uma imagem perfeita, tá? E vamos lá com as duas imagens que eu capturei. Veja que, clicando em uma na outra, como ainda há diferença de posição da imagem, né? Uma imagem está diferente da outra em termos de posição. Muito bem. Vou selecionar as duas imagens, tá certo? Eu vou aqui em Tools. Se você estiver no Lightroom, você seleciona as duas imagens, clica em cima das duas imagens e manda editar a imagem colocando em layers separadas, tá certo? É o mesmo processo, só é diferente como vocês enviam a imagem. Então, no Lightroom, separa as duas imagens, clica no lado direito, vem lá, procura lá. Mandar para o Photoshop com layers separadas. Colocar na mesma imagem com layers separadas, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos abrir as duas imagens aqui. No Bridge, eu tenho que ir no Tools, Photoshop. E aqui, eu tenho aqui, ó. Abrir as duas imagens em layers no Photoshop. Então, essa primeira imagem que está aqui em cima, eu tenho o primeiro plano em foco, o segundo plano desfocado. E aqui de baixo, eu tenho o plano do fundo focado e o primeiro plano desfocado. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar na primeira e na segunda layer aqui, com o Shift apertado, selecionei as duas imagens. A primeira coisa a fazer é alinhar a imagem. Eu tenho que alinhar, deixar tudo certinho ali para depois empilhar e fazer o foco das duas imagens. Então, vamos lá. Vou em Edit, ó lá. Auto alinhamento de layers. Então, vamos lá fazer o auto alinhamento. Aqui eu ponho o auto, não clico aqui embaixo em vinheta, nem em distorção, nada disso. Só alto, tá? Ó lá. Alinhei. Bacana? Vocês podem ver que existe um alinhamento agora, ó. Olha aí. Quando eu clico aqui e desabilito a primeira imagem aqui, ó. Vocês estão vendo que está certinho a posição aqui, ó. Uma vez feito isso, as duas imagens aqui nas layers ainda selecionadas, agora eu vou em Edit e eu vou na parte... Onde eu estive lá? Auto alinhamento layers. Agora eu vou em Auto Blend Layers. Quer dizer, mesclagem automática das layers, tá? Então, vamos lá. Blend. Aqui eu tenho Stack e tenho Panorâmica. Mas eu não quero fazer Panorâmica. Eu quero fazer Stack. Stack significa que ela vai pegar o melhor que existe de foco em cada uma das imagens que você tem. Você pode fazer empilhamento com duas, com três, com cinco, com dez, com vinte fotos, né? Pra você fazer vários pontos de focagem diferentes. Logicamente que nós fizemos só com duas, nós vamos usar as duas que nós temos aí. Então, vamos lá. Photoshop tá trabalhando. Aliás, o Photoshop novo tá muito mais rápido. Realmente, a Adobe fez um trabalho muito bom. E agora vocês podem ver aqui na layer do lado direito, que existe uma parte preta aqui na primeira, que é o que foi pego na parte de cima. A parte branca aqui é o contrário aqui embaixo, é exatamente a parte preta que foi pego na parte de baixo. Vamos dar uma olhadinha agora aqui como é que ficou? Vou ampliar aqui e vou correr a imagem. Olha aí. Então, foco, 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 foco e foco. Tá certo? Vocês estão vendo que aqui foi o alinhamento que deixou essa parte aqui em branco aqui nas laterais. Vocês podem ver também que teve uma parte aqui que faltou imagem aqui, porque logicamente que elas estavam desalinhadas, né? Então, agora estão justinhas, estão com o foco perfeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar Ctrl, Shift, Alt e E. E aí vai uma imagem pra cima ali. Eu já posso desabilitar aí embaixo, tá? Então, agora eu tenho apenas uma imagem, que é a imagem que está tudo focado. Então, eu vou proceder aqui com o crop da imagem. Vou cortar a imagem, tá? Aqui eu tenho uma parte de cimento aqui, eu vou cortar essa parte de cimento aqui, porque isso aqui não interessa, né? Não é legal. Então, eu vou cortar aqui, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, dou Enter. Olha aí. Então, agora eu tenho realmente a imagem cortada. Mas aqui embaixo ainda, olha, aqui embaixo, bem na parte de baixo, ainda tem um pedaço aqui de cimento. E tem uma pedra branca aqui no fundo que está chamando a atenção, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar aqui a ferramenta aqui de laço, pra gente selecionar. Vou selecionar aqui, tá? E vou aqui proceder com o Content Aware Fill. O novo Content Aware Fill. Se você não viu como funciona a ferramenta, dá uma entradinha lá no vídeo anterior que está aqui no canal, que você vai ver, tá? Muito bem. Então, eu vou aqui em Edit, Content Aware Fill. Olha lá. E ele já, automaticamente, que eu coloquei no automático aqui pra mim usar o automático, ele já procedeu aqui, mudando aqui o que tinha aqui de fundo aqui. Então, pra mim está ótimo. Olha lá. Já saiu o fundo lá branco, que estava chamando a atenção, mas ainda tem o cimento aqui embaixo. Então, eu vou pegar agora aqui o polígono laço TUS, né? Que agora é aquele que dá os pontinhos que você vai correndo, pra mim poder realmente correr aqui e selecionar a parte do cimento aqui, que essa parte aqui não é legal. Vou de novo aqui em Edit. Content Aware Fill. Vamos ver se o automático aí vai fazer um bom trabalho. Olha que trabalho maravilhoso que foi feito aqui, tá certo? Tá ótimo. E o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar uma vinheta, tá certo? Vocês podem observar que o que interessa que eu mostro aqui realmente é essa rocha do centro e as flores aqui e a vegetação que também está na área central da imagem. Então, eu tenho essa lateral aqui toda, que eu posso dar uma escurecida aí pra deixar destacado o centro da imagem, tá certo? Então, eu vou aqui em Filters, vou aqui em Camera Raw e vou aqui em FX. É a mesma coisa no Lightroom. Você terminou aquela etapa que eu fiz agora no Photoshop. Em vez de vocês abrirem aqui no Camera Raw, vocês podem voltar lá no Lightroom e fazer o que eu estou fazendo no Lightroom, tá certo? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de vinheta. Olha aí. Vocês estão vendo que destacou bastante o centro. Destacou mais a imagem aqui das flores aqui, tá certo? Vou voltar pro Photoshop. Ok. Eu vou colocar aqui um filtro gradiente pra dar um pouquinho mais de destaque na imagem. As minhas imagens, elas são mais carregadas um pouquinho de cor, né? Elas são acentuadas mais as cores no sentido realmente de aguçar a imagem, deixar a imagem com mais atração, né? A pessoa possa se interessar muito mais pela imagem do que assim. Assim, ela está pálida que esta imagem foi fotografada em RAW, mas com perfil de cor normal. Sem nenhum excesso. Então, vem com pouca cor, tá? Então, isso é... Aí o pessoal fala, ah, mas é a RAW, você fotografou em RAW. Mas na Nikon, quando você fotografa em RAW com perfil de cor, ela coloca já de cara, na hora que você abre ali, o perfil de cor que você usou. Você pode mudar, porque o arquivo é cru, mas já vem com uma pré-disposição na cor que você colocou, tá certo? Muito bem. Então, vamos aqui. Eu vou pegar aqui o Gradient Map, ou aqui nos ajustes, ou na minha lua aqui embaixo. Clicando aqui embaixo, eu tenho lá o Gradient, é o segundo aqui de baixo para cima. E clicando aqui, os meus ajustes aqui, é o último aqui. Então, cliquei aqui, eu vou pegar esse Gradient Map aqui, que tem essas duas cores aqui que eu uso bastante, tá? Vou colocar aqui a mesclagem em soft. Então, olha como ficou destacado. Mas ficou exagerado. O que eu vou fazer, eu vou em opacidade e vou diminuir a transparência entre... Aqui é o que era antes. Aqui é 100% o Gradient Map que eu coloquei. Eu vou diminuindo aqui a opacidade até chegar num ponto bacana. Gostei desse aqui, achei bacana. Agora eu vou realmente dar Sharp na imagem, tá certo? Então, eu clico na imagem aqui embaixo, na layer onde está a imagem, não no ajuste de Gradient que eu fiz. Vou aqui em Filtros, Sharp, Smart Sharp. E vou agora realmente colocar aqui o Radius 1.2.6, o Amount 200. Lembrando que essa quantidade que eu estou colocando aqui de Amount e de Radius, depende muito da imagem que você está usando. A minha imagem tem 45 megapixels, eu posso usar mais. Quem tem 20, quem tem 12, 30, tem que usar menos, tá certo? Aqui noise, não tem noise nenhuma, não tem ruído, não há necessidade. E vou dar ok. Pronto, finalmente a nossa imagem está pronta. Vocês podem ver aqui. Ficou bacana. Vocês podem fazer isso a hora que você estiver com a câmera de vocês. Independente de câmera e de lente que vocês estão usando. Então, empilhamento com só duas imagens, com foco no primeiro plano, foco no segundo plano, imagem capturada na mão. Bacana? É fotografia na prática. Isso é quem fotografa. Isso é quem pega a câmera e sai para fotografar. Não fica dizendo coisas só por teoria. Eu gosto de mostrar aquilo que realmente acontece na prática. para ajudar vocês a sair das dificuldades que vocês têm. Ok? Gostou? Deixa o likezinho. Ajuda a compartilhar o canal. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima. Fique em paz, 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 fique em paz.